Música Banda de forró é condenada a pagar a indenização ao compositor. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Renato Terra é autor da canção Meu Grande Amor e deveria ser indenizado pela banda Calcinha Preta, pela Nordeste Digital e pelo empresário Gilton Andrade Santos de forma solidária por violação de direitos autorais. Este advogado explica que a legislação é taxativa e tem como principal objetivo resguardar o criador da obra intelectual que deve ser recompensado pelo uso das produções. Os direitos do autor se dividem em dois ramos, os direitos patrimoniais e os direitos morais. Os direitos patrimoniais diz respeito à exclusividade na utilização ou no aferimento de lucros da obra. Então somente o autor, dentro dos seus direitos patrimoniais, poderia usufruir lucro da obra. Mas esse direito ele pode comercializar através de um contrato ou de uma sessão de uso a terceiros. Renato Terra entrou na justiça pedindo indenização por danos morais e materiais pela produção desautorizada de 300 mil CDs, omissão do nome dele na obra e o não pagamento dos direitos sobre as vendas. Alegou ainda perdas e danos porque deixou de ganhar com a música, que foi tema de novela, e alavancou as vendas do álbum da banda Calcinha Preta na época. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fixou a reparação por dano moral em 35 mil reais. Em relação aos danos materiais, estabeleceu o percentual de 31% do valor de venda, em relação a 102 mil cópias, pois, sobre 198 mil exemplares, o autor já havia recebido a indenização. No STJ, o relator do caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que o Tribunal Fluminense acertou ao negar a indenização sobre o valor integral do CD, já que Renato Terra é titular de apenas uma das dez faixas, mas garantindo os lucros referentes às cinco faixas ao autor. No entanto, o magistrado entendeu que a indenização também deveria incidir sobre 198 mil cópias, já remuneradas, mas com percentual de 22%. Os demais ministros acompanharam o voto do relator. Legenda Adriana Zanotto